Olá meninas, nós somos da Breeze Store, fazendo mais um vídeo demonstrativo aqui da saída de praia que chegou aqui da coleção verão 2017-2018. Saída de praia aqui na cor rosa, tamanho único. Tem essa cordinha aqui no meio, que dá pra você apertar um pouquinho, caso seja a sua vontade. Ela tá linda, aguardamos a sua compra, qualquer dúvida que você tiver pode chamar a gente no privado. Tá bom? Nós estamos à disposição. Tá muito bonita essa saída de praia, tá bom? Aguardamos a sua compra, um grande abraço, tchau, tchau.